Arara vs Catucaí 785-15. Quem vence essa disputa? Você já se perguntou qual variedade de café realmente entrega os melhores resultados no campo? Hoje exploraremos detalhadamente as vantagens e as desvantagens entre duas das variedades mais conhecidas e cultivadas no Brasil, o Café Arara e o Catucaí 785-15. Embora ambos os cafés tenham características que os tornam populares entre os cafeicultores, existem diferenças significativas que podem impactar diretamente a produtividade, a qualidade e o manejo das lavouras. Quando se trata de cafeicultura, escolher a variedade correta pode ser a diferença entre uma colheita abundante ou uma safra frustrada. O Café Arara e o Catucaí 785-15 são duas variedades que têm ganhado destaque por diferentes razões. Mas qual delas realmente vale a pena cultivar? Vamos explorar cada detalhe, desde a resistência às pragas até a adaptação a diferentes altitudes e regimes hídricos. Prepare-se para uma análise detalhada, que vai te ajudar a decidir qual delas pode ser a melhor escolha para a sua fazenda. Mas antes de seguirmos, tenho alguns recados importantes. Primeiro, peço para você se inscrever no canal, dar o seu joinha, ativar o sino e compartilhar o vídeo com os amigos. Segundo, considere também se tornar membro para ter acesso a mais benefícios, vídeos e conteúdos aprofundados e exclusivos para assinantes do canal. Quer ter acesso ao meu boletim informativo técnico e de mercado, peneira graúda e ainda aprender mais sobre manejo de poda, adubação do cafeiro, fatores de produtividade ou ainda se aprofundar no estudo de mercado e preços do café arábica. Quer aprender como obter preços melhores na venda do café? Então clique no link na descrição para se tornar membro do canal. Terceiro, comente abaixo do vídeo para que eu saiba suas dúvidas e tenha mais ideias de conteúdo sobre variedades e cultivo do café arábica. Agora eu tenho mais um recado importante. Aproveite para baixar gratuitamente o e-book Café Arara. Não plante sem conhecer estes detalhes. O link está na descrição do vídeo. Agora vamos ao nosso conteúdo. O café arara é conhecido por sua alta resistência à ferrugem do cafeiro, um problema sério de várias regiões produtoras. Essa resistência se deve em grande parte à genética do café arara, que incorpora características de resistência natural a patógenos comuns na cafeicultura brasileira. Além disso, esta variedade apresenta um vigor considerável, o que a torna interessante para quem busca uma planta que possa resistir bem a condições adversas. Esse café se adapta bem a diferentes altitudes, o que é uma vantagem significativa para produtores de diversas regiões cafeíras, desde o cerrado e na cafeicultura mecanizada, até as montanhas da cafeicultura familiar, intensiva em mão de obra. No entanto, é preciso ter cuidado com o espaçamento e o manejo do café arara, especialmente em regiões onde a densidade do plantio pode afetar negativamente a produtividade. Em plantios adensados, o arara pode enfrentar problemas sérios, principalmente devido à sua sensibilidade à seca. Quando as plantas competem por água e nutrientes em um espaço limitado, a produtividade pode cair e o risco de perdas aumenta. Por isso, em regiões mais quentes e secas, onde a irrigação é limitada ou indisponível, o café arara pode não ser a melhor opção. Mas, por outro lado, em regiões com manejo hídrico eficiente e espaçamentos adequados, essa variedade pode proporcionar uma produtividade excelente, com um manejo adequado. Por outro lado, o Catucaí 785-15 se destaca por sua adaptação e resistência, especialmente em altitudes menores. Essa variedade é fruto de um cruzamento natural que ocorreu na Zona da Mata, em Minas Gerais, e foi aprimorada por seleções rigorosas ao longo dos anos. O Catucaí 785-15 é resistente ao nematóide meloidógena exígua, uma praga que pode devastar plantações de café, e é resistente também à ferrugem do cafeiro, tornando-o uma escolha segura para regiões que enfrentam esses problemas. Vale destacar que essa resistência não se estende ao meloidógena incógnita. Além disso, o Catucaí 785-15 é conhecido por seu porte baixo, o que facilita o manejo e a colheita especialmente em sistemas semi-adençados. Essa característica o torna uma opção de grande interesse, tanto para a cafeicultura familiar, quanto para sistemas mecanizados, respeitados os espaçamentos devidamente recomendados. A produtividade do Catucaí 785-15 também é impressionante. Em plantios irrigados, essa variedade pode alcançar até 104 sacas por hectare, média anual de 8 safras, especialmente em altitudes mais baixas, próximo a 600 metros de altitude. Mesmo em plantios de sequeiro, a produtividade é considerável, com médias de 67 sacas por hectare a 800 metros de altitude. No entanto, é importante observar que a produtividade tende a diminuir em altitudes mais elevadas, o que pode ser um ponto negativo para quem cultiva em regiões montanhosas. Além disso, o Catucaí 785-15 possui maturação precoce e uniforme, o que permite um planejamento de colheita mais eficiente e reduz os custos associados a colheitas escalonadas. Comparando as duas variedades, o Café Arara pode ser indicado em regiões com altitudes desde os 600 até os 1.200 metros para quem busca uma planta resistente à ferrugem e a condições adversas, desde que o manejo seja cuidadoso, especialmente em relação ao espaçamento e à irrigação. Já o Catucaí 785-15 se sobressaem em regiões de altitudes menores, com um manejo mais simples e uma produtividade elevada, especialmente em sistemas irrigados. No entanto, vale destacar que o Arara tem mostrado uma maior estabilidade em diferentes condições climáticas, enquanto o Catucaí 785-15 pode exigir um manejo mais específico para garantir sua alta produtividade. Isso inclui principalmente o ajuste de espaçamentos e a adaptação do maquinário para operações mecanizadas. Especificamente, é indicado que o Catucaí 785-15 seja cultivado em plantios semi-adensados, onde o espaçamento entre plantas na linha deve ser otimizado para manter a população recomendada. Para a cafeicultura mecanizada, o maquinário precisaria ser ajustado ao limite máximo de 3 metros entre linhas. Isso ocorre porque, acima desse espaçamento, a produtividade deixa de ser econômica, já que o aumento do espaçamento entre linhas reduz a produtividade. Temos um vídeo no canal mais aprofundado, conforme as indicações de conteúdo, em algum canto deste vídeo. Em termos de qualidade de bebida, ambas as variedades têm suas vantagens. O café Arara é apreciado por sua bebida suave, com notas florais e frutadas, enquanto o Catucaí 785-15 oferece uma bebida de alta qualidade, com boa acidez e corpo. A escolha entre uma e outra pode depender das preferências do mercado, ao qual você atende, ou do perfil sensorial que se deseja alcançar em sua produção. No entanto, estudos sensoriais indicam que o Catucaí pode apresentar uma variabilidade maior no perfil da bebida, dependendo das condições de cultivo, enquanto o Arara tende a manter uma consistência maior, o que pode ser um fator decisivo para produtores que buscam padronização na qualidade. Outro aspecto importante a ser considerado é a longevidade das plantas. O Arara, apesar de seu vigor inicial, pode apresentar uma queda de produtividade ao longo do tempo, especialmente se não for manejado com práticas adequadas de poda de renovação. Essa queda de produtividade está associada ao esgotamento dos nutrientes no solo, o que gera necessidade de renovação através de podas. O café Arara responde muito bem ao sistema de safra zero, e na verdade isso é altamente indicado para essa variedade, de modo a reduzir o efeito da bienalidade. Além disso, a sensibilidade do Arara a estresses ambientais, como seco e veranico, pode ser exacerbada em condições de plantio adensado, onde a competição por recursos é mais intensa. Em regiões mais quentes, onde essas condições são frequentes, a necessidade de irrigação e espaçamentos apropriados se torna crucial para manter a produtividade. Portanto, o manejo intensivo para o Arara deve incluir não apenas a poda de renovação, mas também uma atenção especial à nutrição do solo e ao controle de estresses ambientais. O Catucaí 785-15, por outro lado, tende a manter uma produtividade mais estável ao longo das safras, o que pode representar uma vantagem no longo prazo. Essa estabilidade é particularmente importante em sistemas de cultivo, onde a consistência na produção é essencial para garantir a viabilidade econômica da lavoura. Além disso, o Catucaí tem mostrado uma boa resposta a diferentes tipos de manejo, desde sistemas mais tradicionais até os mais modernos, que inclui técnicas de agricultura de precisão. Essa versatilidade torna o Catucaí 785-15 uma escolha interessante para produtores que buscam experimentar novas tecnologias e práticas agrícolas. Por outro lado, o Arara, embora também responda bem a inovações no manejo, pode exigir ajustes mais específicos, dependendo das condições locais de cultivo, especialmente em termos de nutrição e controle de pragas. Outro ponto de destaque na comparação entre essas duas variedades é a questão da sustentabilidade. O Arara, devido à sua resistência natural a várias doenças, exige menos intervenções químicas ao longo do ciclo produtivo, o que é um ponto positivo, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. Menos aplicações de defensivos não só reduzem os custos de produção, como também diminuem o impacto ambiental da lavoura, contribuindo para a sustentabilidade da cafeicultura. Finalmente, é importante considerar o mercado para o qual o café será destinado. O café Arara, com sua bebida de perfil mais suave e aromático, pode ser particularmente atraente para mercados que valorizam essas características, como o mercado de cafés especiais. Já o Catucai 78515, com seu corpo mais intenso e acidez equilibrada, pode ser uma escolha interessante, tanto para cafés especiais, quanto para mercados que buscam um perfil sensorial mais robusto. A versatilidade do Catucai 78515, nesse aspecto, pode representar uma vantagem competitiva, especialmente em mercados diversificados. Resumidamente, escolher entre o Arara e o Catucai 78515, deve ser baseado em uma análise cuidadosa das condições específicas da propriedade, incluindo altitude, disponibilidade hídrica, regime hídrico, ser irrigado ou de sequeiro e manejo. Ambas as variedades têm suas vantagens e desvantagens, que devem ser consideradas para maximizar a produtividade e a qualidade do café. Nas indicações de vídeos do canal, temos bastante conteúdo, principalmente sobre espaçamentos e altitudes recomendados, tanto para o Arara quanto para o Catucai Amarelo. Portanto, não deixe de assistir cada um e preste atenção nos detalhes, porque fazem toda a diferença. O café é mais do que uma cultura, é uma paixão, que requer conhecimento e dedicação. Escolher a variedade certa pode ser o primeiro passo para uma safra bem sucedida e lucrativa. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer as principais diferenças entre o Arara e o Catucai 78515, e que você esteja mais preparado para tomar essa decisão. Agora eu tenho um recado final. Você tem lutado para encontrar um lugar de destaque no mercado do café? A competição é feroz, e conquistar o mercado pode parecer uma tarefa difícil. A Jornada Cafeira vai te fornecer o conhecimento sobre como diferenciar seu café e conquistar o mercado. Aprenda estratégias de marketing e técnicas de produção que vão colocar seu café em evidência. Coloque seu café no topo do mercado. Inscreva-se na Jornada Cafeira e aprenda a conquistar seu espaço. O link está na descrição do vídeo.